Oi galera, aqui quem fala é o Chico do Pepe E galera, se inscreve no canal de mais uma série do canal Que a série é sobre o vídeo que eu criei Eu falei no último vídeo Então bora começar que eu tenho pouco tempo Pra gravar por causa da minha internet Não tava saindo vídeo porque da minha internet Eu não expliquei no último vídeo Vai ser pequeno esse episódio Mas vai ter uma thumbnail bem legal aí Que eu fiz pra vocês Que vocês curtirem É bem legal E eu vou deixar Um link Não, 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 não Melhor não, melhor não E galera, ajude lá O KZ O KZ Game Que ele levou um strike no canal dele Cara Mano, vai tirar só lá Só lá pro final do ano Tá Então vai lá dar apoio dele Ele tá com Acho que 50 ou sim Não sei direito Vou olhar depois E E pro começo de série Eu vou fazer uma casinha bem pequenininha E aí galera A nossa série Do Industrial Craft Acabou Porque Mano Eu não vou Eu acho Se eu tiver Se eu atualizar A versão 0.15 Eu posso até trazer uma série Com um modback bem grande Pra vocês Mas o daqui Tá muito bugado Sério Tá muito bugado Galera Tá Tá muito Bugado Ahn Vou pegar a madeira Aqui Fazer uma Uma casa Bem simples Que eu não tenho muito tempo Vai ser um Dois Três minutos Por aí Minha Minha casa Olha Já Já Chama um lugar plano Olha o que eu tenho Pra essa série Galera Olha Fica olhando Não é um lugar plano Mas é um lugar quase plano Que ajuda pra ser plano Que Que vai ser plano Porque eu vou Planear Porque Ajuda pra ser plano E quando as coisas Não é que plano Não é Não ajuda pra ser plano Não dá pra ficar plano Mas dá pra ficar plano O que eu tô dizendo mano Eu tô dizendo besteira hoje Deixa eu dizer besteira Égua Procurando a vaca Ahn Vai ter uma Musiquinha Eu acho que de fundo Né Eu não Eu vou Eu vou Abaixar Eu vou baixar Uma música Bem musiquinha Aquela de fundinho Assim Só pra relaxar vocês Quando eu ficar quieto Pra 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 não Entreter Tanto Vocês Ai galera É Não tá saindo o som Porque quando eu coloco o som Fica muito alto Aqui ó Eu vou até aumentar um pouquinho o som Assim Fica baixo pra mim Mas fica alto pra vocês Que eu já vi Em um vídeo Que Que o som tava bem baixinho Mas tava altão pra vocês Então Eu não quero Cometer um erro Igual aquele Tá ficando de noite Eu vou fazer só uma cama E vou terminar o vídeo Por aqui É No No É Eu tô com fome Já No próximo episódio Dessa série Eu vou Eu vou fazer uma Bem Bem mais demorado Bem mesmo 30 minutos 20 Tá galera Mas Esse daqui Não vai dar Porque Eu tenho Muito pouco tempo Pra Terminar o vídeo E Eu vou fazer uma cama E vou terminar Esse vídeo Por aqui E pra vocês Nerem gostado Se inscreve no canal Se for inscrito Um abraço Um beijo Meu Deus Meu Deus Eu vou colocar aqui No Pacífico Só pra Só pra Coisar né Só pra Eu não morrer Pronto E Tchau Deixe seu like Se inscreve no canal Se for inscrito Bora A meta Desse vídeo Das likes E Bora chegar A ser inscritos Aí no canal Então Um abraço Um beijo E fui